Quer dar um bucho no seu time de forma rápida e fácil? Indico pra vocês a Food Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios, e uma delas, com a compra garantida com o sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição, use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Salve a poesia da Linkeira na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal, o último vídeo do mês de janeiro de 2023. Pra você que tá chegando agora por aqui, se lá no finalzinho você gostar do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje a gente vai ter um vídeo curto porque a dona EA falou assim, mano, hoje o negócio é o seguinte, cara, parece que eu tô com preguiça. Então ela não mandou assim, praticamente nada, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que chegou. Além das renovações, a gente não teve aqui reposições de conteúdo. Então basicamente, ela fez o anúncio do evento de Future Stars, que vai começar nessa sexta-feira. Quando você carregar aqui a sua tela, você já vai ver a cartinha de design oficial. Pra você que quiser ver a previsão desses jogadores e acompanhar também quais chegarão por vazamento, basta vocês me acompanharem lá no Instagram, tá aparecendo aí abaixo. Mas aqui de início, a gente teve um novo objetivo aqui via Marcos, que é o Festa Primeiro Dono. Onde fazendo sete vitórias e jogando sete, a gente consegue o Show Silva, que é uma das premiações. Então se por acaso você jogar aqui, tá escrito seleção local e vencer uma partida, você vai ganhar o Gaffney. Então tá ali mais um. Então ganhando o Gaffney é o quarto token. Ontem a gente teve um de graça, teve um de DME e tem um sendo vendido na loja por 80 mil coins. Pra quem viu o vídeo de hoje mais cedo sobre Future Stars, já viu. Então a gente tinha três. Com o Gaffney aqui, quatro. Completando, vença três, vença sete, jogue sete na seleção local, a gente consegue o Show Silva, que é o quinto. E a gente tem um sexto token por DME. O que vocês precisam pra ganhar esses caras jogando seleção local? Basicamente a gente vem aqui em Amistosos, jogar online. E tem aqui o seleção local. Primeiro dono no mínimo 18. A gente tem 12 partidas por dia. Então não dá pra fazer gol-win. 12 partidas por dia durante sete dias pra poder cumprir aí esse objetivo. Tem que ter 18 jogadores, primeiros donos, pra poder conseguir fazer isso aqui. Então assim, não é lá dos mais difíceis do mundo, tá? Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, provavelmente não vou trazer mais vídeo de gameplay nem nada do tipo, é que chegamos aqui na divisão de elite hoje, tá? Jogando aqui, rapaziada, 47 partidas. Então eu queria só deixar vocês a par mesmo dessa informação. Porque afinal de contas, conseguimos chegar aí na divisão de elite, uma divisão de alto nível. E conseguimos aí jogando sozinho, que nossos próprios esforços estão também evoluindo na gameplay aí. E na no mata-mata da Weekend League até esse momento, eu tô 8 barra 0 e ainda não terminei. Pra quem não viu o vídeo de ontem, se eu não me engano. Uma outra parada que eu tenho pra falar pra vocês, é que a gente teve uma atualização no dia de hoje, que é válida apenas pro PC. A gente deve ter também uma atualização logo mais aí pros consoles. Mas basicamente essa atualização do PC corrigiu alguns erros, que eu vou deixar pra tratar essa atualização quando sair pros consoles. Mas a parte final ali, é que a EA excluiu o crossplay da galera do PC pelo alto uso de hack. Então, por enquanto, pra você que gostava ali de deixar o crossplay ativo e joga na nova geração, pode voltar a ativar, porque a galera do PC foi desativada, né? Eles foram removidos do crossplay. Então, por enquanto, o PC joga apenas contra o PC, até que a EA consiga resolver aí esse problema de hacks. E agora a informação aí também, vocês viram na tela, sobre a informação de que a EA estaria com preguiça, é que tá programado pra chegar um DME dentro do jogo, do Jorginho. Só que o que acontece é que hoje, assim, pegou todo mundo ali de calças curtas, como se diziam os antigos, o Jorginho foi transferido pro Arsenal. Então, assim, cara, como já tá confirmado ali, né? Já tem foto do Jorginho com a camisa do Arsenal e tudo mais pra apresentação. Bom, podia muito bem lançar ele já logo com o Arsenal. Então, talvez por isso esse DME tenha sido adiado, pra chegada, quem sabe, amanhã. Mas eu acho que já poderia chegar logo hoje ele com o escudo do Arsenal, hein? A gente deve receber esse DME aí muito em breve, tá, rapaziada? Já jogando pelo Arsenal. Esse, então, foi o único DME que a gente recebeu hoje, que vai te dar o sexto token, que é o desafio Tote 2. Da mesma liga no máximo 4, da mesma nação no mínimo 3, do mesmo clube no máximo 3, raros no mínimo 5, classificação geral 65, 25 pontos de entrosamento. Essa é a mais em conta, tá saindo mais ou menos 5 mil coins. Pra você que não quiser copiar, você pode pegar, por exemplo, aqui, igual tá feito, ó, seis jogadores do mesmo país e de uma mesma liga, por exemplo, liga da Argentina, ou de uma outra liga que você tenha no clube e que acha mais fácil comprar. E outros quatro jogadores aqui, que sejam da mesma liga e da mesma nacionalidade. E os outros dois vocês podem colocar ali aleatórios, sem entrosamento, que vai funcionar de boáss, fechou? Mercadão de hoje, rapaziada, acho que não deve ter hype, talvez tenha ali algum hypezinho, até dê uma valorizada. Pessoal não me enganou, a gente teve a renovação do DME de 3 mil campistas 85+, acho que foi isso mesmo, né? Esse aqui, ó, 3 mil campistas 85+, foi renovado hoje. E amanhã a gente vai ter a renovação do 3 85+, atacantes. Então esses foram os DME de hoje, esse foi o conteúdo de hoje. Aproveite, faça aí os seus objetivos, enquanto não tem muita coisa para fazer. Corre atrás dos tokens, faz logo agora, para que não fique sobrecarregado para o futuro, tá? Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Se por acaso vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve aí no canal. Me acompanhe também nas redes sociais que apareceu aí durante o vídeo. Vai ser um prazer te receber lá. Um bom dia, aquele abraço é nóis. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho